Vem pro melhor hoje, a Dega da Carne, esse cantor maravilhoso O calmar que é amor, o surar que é paixão E dizer o que sigo com todo carinho pensando em você O fazer o que for, e com toda emoção A verdade é que o lindo que eu vivo sozinho não sei se ser E depois a camada é perfeito Ela é meu amor, minha magia Mas ela é minha alegria Vem pro melhor hoje, me vejo na dor Sinto o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondão Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite Eu podia, quando eu quis a me levar Amei o barra de tudo que tinha feito Crescia o cheiro, o filho de mama de toalha Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite Amei o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondade Amei o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondade Amei o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondade Amei o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondade Amei o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondade Amei o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondade Amei o cheiro de perfume, me pague sua barra de bondade Obrigado.